Exclusivo, a super mãe pode não estar grávida de quatro filhos. O Domingo Espetacular conversou com o médico de Maria Verônica e teve acesso ao exame que ela fez em agosto. O resultado dessa história é a nossa reportagem da semana. Maria Verônica César Santos, professora, 25 anos. Ela ficou conhecida em todo o Brasil como a Mega Mãe. Verônica se diz grávida de quatro meninas concebidas de forma natural. Um caso bem raro. De uma hora pra outra, ela e o marido Kleber ganharam a atenção de toda a imprensa. Apareceram na Rede Globo. Na verdade eram quatro meninas. Na Bandeirantes. Maria, por causa do meu nome, e aí conciliei os outros nomes que a gente já queria. No jornal Folha de São Paulo e também nos programas Domingo Espetacular e Hoje em Dia da TV Record. Então a gente tem algumas coisas, né? Algumas coisas que a gente comprou, muitas outras que a gente ganhou. Na internet, o casal da cidade de Taubaté também virou notícia. Destaque para a data do parto. Por volta do próximo dia 20, sexta-feira desta semana. Mas esta história surpreendente é mais complicada do que parece. O ginecologista e obstetra Wilson Vieira de Souza atendeu Maria Verônica até outubro, dois meses e meio atrás. Ela consultou comigo desde dezembro de 2010. A última consulta foi em outubro de 2011. Ou seja, 72 dias atrás. Foi a última vez que ela consultou aqui na minha clínica. A Maria Verônica tinha barriga de grávida? Eu nunca fiz atendimento de pré-natal, de gravidez, na paciente Maria Verônica. Ela estava com o corpo normal de uma mulher? Ela tinha um corpo normal, não compatível com o mundo. Com gravidez? Com gravidez, assim, em evolução, em grande style. Se Maria Verônica está prestes a dar à luz, ela estava grávida de quatro meses em agosto, quando passou por um exame de ultrassom. O que constava desse ultrassom? Ela estava grávida ou não? Nesse ultrassom não constava gravidez. O Domingo Espetacular teve acesso ao exame. Veja a data, 30 de agosto de 2011. O nome da paciente, Maria Verônica César Santos. E o nome do médico que pediu o exame é o doutor Wilson Vieira de Souza. A ultrassonografia diz que o útero da paciente está com o tamanho dentro dos parâmetros considerados normais. E acrescenta 100 conteúdos importantes a se considerarem sua cavidade, principalmente que sugiram um possível estado gestacional, sem possibilidade de Verônica estar grávida. Nossa equipe levou o exame a dois outros ginecologistas, sem nenhuma relação com essa história. Eles analisaram o documento e afirmam que o resultado não é o de uma mulher grávida. Por esse ultrassom, não bate a idade gestacional com o que ela está falando. Consequentemente, não bate o tamanho da barriga que ela está mostrando com o que realmente deve estar acontecendo. Não existe gravidez aqui nesse momento. Trata-se de um útero de tamanho absolutamente normal, sem conteúdo no interior da cavidade uterina, portanto, de uma mulher não grávida, nesta oportunidade, e sem nada que possa indicar uma gravidez nesse momento. O doutor Wilson, médico que atendeu Maria Verônica, é obstetra há 37 anos e já realizou mais de 7 mil partos. Ele me explica que se Verônica engravidou logo depois do exame, estaria hoje com uma gravidez de mais ou menos 4 meses. Ela me trouxe um ultrassom de agosto aqui, de agosto de 2011, que não tinha gravidez. Se não tinha gravidez em agosto, vamos aventar a possibilidade de que ela engravidou em setembro. Se ela engravidou em setembro e veio aqui em outubro, não deu para perceber que estava grávida. Então, se vai engravidar em setembro, vai nascer em junho. Nós estamos em janeiro, nós estamos em janeiro, estaria hoje de 4 meses. Verônica não poderia estar, portanto, prestes a dar à luz, com quase 9 meses ou 36 semanas de gravidez. Veja o que ela disse nos bastidores do programa Hoje em Dia. Você está com quantas semanas agora? Trinta e seis. Indo para 36. Indo para 36. Nossa equipe questionou a gravidez de Verônica com o doutor Wilson, depois que o comportamento dela começou a mudar. Verônica sempre se mostrou disposta a falar da gravidez. Mas na última quinta-feira, quando havíamos combinado de acompanhá-la até o médico, ela nos ligou e desmarcou tudo. E desde então, não nos atendeu mais. Quando nasceu nosso primeiro filho, eu fiz vasectomia. E até agora você não quis falar sobre isso, né? Por quê? Não quis falar porque eu confio nela. A disposição de Verônica é impressionante. Mesmo dizendo que já estava perto dos 9 meses de gravidez, ela descia escadas e caminhava sem aparentar dificuldades pelas ruas de Taubaté. A professora saía sempre acompanhada de amigos e parentes. Tudo para proteger as crianças. Os nomes já estavam escolhidos. Maria Eduarda, Maria Clara, Maria Fernanda e Maria Vitória. Verônica levou nossa equipe até a escolinha de educação infantil que ela comprou há dois anos. O prédio é alugado. Verônica ainda brincou com a chegada das quadrigênias. Agora vem umas quatro, elas já vão ter lugar para estudar, né? Já tem, já tem lugar para ficar e as crianças vão receber com o maior amor. Eles não vêm a hora de ver as Marias, como eles falam. Na casa dela, o quarto das crianças já estava todo decorado. A mãe havia escolhido uma cor de roupa para cada menina. Tudo para evitar confusões. Rosa, pink, vermelho e lilás. Para a nossa equipe, Verônica chegou a mostrar uma imagem no computador. Seria a imagem do ultrassom das quadrigêmeas, até com o nome delas. No apartamento alugado, o casal já fazia planos para a mudança. A falta de espaço com a chegada das meninas estava na lista de preocupações de Verônica e Kleber. Vai ficar pequeno, nós vamos ter que providenciar um novo lugar. Esse aqui é alugado ou é de vocês? Esse aqui é alugado. Você vai ter que alugar uma casa? Uma casa. E nessa semana, eles realmente começaram a mexer na casa. Elas vão dar mais trabalho com o berço. A notícia da gravidez das quadrigêmeas também reaproximou a família. Conhecemos os pais de Verônica, seu Sebastião e dona Aparecida. Há quatro anos, Verônica não falava com o pai. Ele não aceitava o relacionamento dela com o marido. Quando se conheceram, Verônica tinha 18 anos e Kleber 30. Ele vinha de um outro casamento. A idade não pesou tanto, porque isso é comum. Mas a situação dele na época, de ele ser casado, isso nos preocupou muito por um motivo muito simples. É o convívio da família. O pai de Verônica não foi ao casamento da filha com Kleber. A mãe acompanhou a cerimônia, mas não subiu ao altar. Durante a nossa conversa, dona Aparecida se emociona. Ela chora, porque quando ela queria me ver grávida, ela tinha que ir no vizinho, porque na casa dela não podia ir. Porque ele não deixava. As desavenças foram esquecidas com a novidade das quatro Marias. Seu Sebastião só falava na chegada das netas. Quer um vô, um pai mais feliz que esse? Eu acho que tem. Mas no meu caso, pra mim, pode ter dez. Mas eu sou eu, sou um mais especial ainda. Nossa equipe gravou a entrevista com o médico de Verônica na quinta-feira. Na última sexta, a madrinha dela nos procurou e marcou um encontro em frente ao prédio onde Maria Verônica e Kleber moram. Mas fomos recebidos no portão por dois homens. Um senhor se apresentou como padrinho de um dos bebês. E o outro homem é Marcos Antônio Leite, advogado, que se apresentou como representante de Maria Verônica. Por que advogado? Por que até agora eu estava falando com ela e de repente eu falar com o advogado dela? Eu não estou entendendo. Se você não quiser falar, você não precisa. Não, não, eu queria entender por que. Não, é porque ela pediu pra eu falar, eu sou advogado dela, estou cortando as palavras dela. Só isso. Ah, entendi. Tá bom? Então se você quiser aguardar, você aguarda. Não, mas ela terminando o repouso dela? O senhor que está respondendo, assim, eu só queria saber se ela quer ainda falar comigo. Ela está em repouso, não tem como eu perguntar pra ela. Eu não vou interromper, ela é bem médica. Inclusive até ela, ela recebeu a orientação médica pra não fazer mais. É impossível não fazer algumas perguntas sobre Verônica. Ela está grávida? De quantos meses? Por que um exame de agosto diz que não existe gravidez? Por que ela e o marido decidiram não falar mais com a nossa equipe depois que essas questões apareceram? E aí E aí E aí